Com os olhos de uma águia e a destreza de um felino, o Ladino é um dos personagens mais importantes no seu grupo de RPG. Primeiro de tudo porque ele tem muitas funções e segundo porque ele é muito bom mesmo no combate, tá? Só pra vocês terem noção, uma flechada dele causa de 7 a 29 de dano e uma facada causa de 8 a 30, desde que nas condições corretas. Critérios de comparação, o meu Paladino, uma espada dele dá de 6 a 16 de dano, tá? Uma bola de fogo do Gale, mas já mais forte de todos, do meu Mago, dá de 8 a 48. Então deu pra entender o tamanho da força que é ele e ele escala muito, ele fica muito forte, tá? Então hoje eu vou ensinar porque sim, tem a condição correta pra usar o Ladino em combate, pra dar todo esse dano que eu falei, mas ele não é importante só por isso. Ele é importante por outros motivos. O Ladino vai desarmar as armadilhas, mano, isso é muito importante. Se liga. Olha o tanto de bônus que ele tem pra desarmar uma armadilha, velho. A ferramenta, né, que é necessária. O bônus de destreza. A luva do poder dele. A proficiência de prestigitação. A alta proficiência. Isso que era ainda pra ele ter o Guidance, né? Eu tô sem Guidance aqui porque eu deixei ele sozinho, mas... Enfim. Tirei um 8. A CD era 10. E eu abri. Isso aqui vai salvar a sua vida. E é do seu grupo inteiro, né? Literalmente salvar a sua vida. Ele abre coisas que estão trancadas. Isso é muito importante, certo? Tudo. Tudo nesse jogo tá... Mano, tudo nesse jogo está trancado. E o Ladino, na hora que você clica o botão direito, você clica o que quer abrir e frechadura. Olha isso. Ainda coloca um Guidance. Bônus de 11 a 14. Eu tenho que tirar 10. Eu só não abro isso aqui se eu tirar 1. E eu tirei 11. Quando soma tudo, tira 23. Tudo. Tudo nesse jogo tá trancado. Eu não saberia jogar se não tivesse um Ladino no meu time. Então, assim, se você não criou um Ladino, você precisa do Astario. Você precisa de um Ladino no seu grupo, tá? Isso aqui é fundamental, mano. Sério. Isso é muito importante. Vamos começar do começo. Os ataques do Ladino são baseados no atributo de destreza dele e não de força, tá? Então, sempre que você for escolher uma arma, os ataques de distância sempre vão ser destreza. Mas, quando você for escolher uma arma corpo a corpo, lembre-se que ela tem que ter a característica sofisticada, tá? Porque o sofisticado é isso. Baseia-se no valor da sua destreza, se for maior que a sua força, tá? Então, se estivesse na mão do meu Paladino, usaria a força. Como tá na mão do meu Ladino, utiliza destreza. Destreza, aliás, é a alma do negócio. Porque também é o que vai adicionar as coisas na prestigitação. Que é pra você abrir as trancas, desarmar armadilhas. Também vai ser utilizado na furtividade, que é fundamental. E quando você for pegar... Mas não dá tanto dano essa arma, acabei de pegar aqui, meu Paladino, ele não dá tudo isso. Se eu vou colocar no ataque normal, o Falar Aluve, por exemplo, aqui a minha espadinha, dá de 5 a 12. O meu arco dá de 4 a 11. Então, as habilidades que dão esse dano altíssimo são os ataques furtivos. Mas como você ativa o ataque furtivo? Ou você já começa a luta agachado, no esconder-se, né? Então você chega agachadinho na luta e aí você aplica o ataque furtivo. Ou tem um jeito de usar no meio da luta. Só que fica muito ligeiro. Porque no early access era assim. Tava de boa. Só tinha uma ação esconder-se. Agora, esconder-se virou uma ação principal. Se você utilizar esse esconder-se aqui na luta, você vai perder uma ação principal. Você vai perder o seu ataque. Você não vai poder utilizar nem o seu ataque furtivo e nem o seu ataque furtivo. Só o ladino tem, na ação bônus, um negócio aqui embaixo que chama ação esperta esconda-se. Perceba que a cor deles é diferente. Enquanto o esconder-se é marronzinho, o esconder-se, o ação esperta esconder-se, ele é azulzinho, tá? Então fica muito ligeiro. Eu errei muito disso no começo, principalmente porque no early access não era assim, tá? Mas se liga como que funciona na prática. Então aqui eu tenho o cenário perfeito pra mostrar pra vocês como que funciona o ataque furtivo. Não importa se a distância ou se corpo a corpo, tá? A gente tem duas situações diferentes aqui nesse caso. O importante é só eu estar fora da área vermelha. Tá vendo que eu tô na área vermelha? Então se eu apertar a minha ação bônus e utilizar o meu ação esperta esconder-se... Apesar que agora deu, né? Coincidentemente deu. Então eu tô escondido, mas beleza, é isso que eu queria. Eu vou dar o ataque furtivo agora. E aí, ó, eu estou em vantagem, tá vendo? Eu posso usar esse ataque nele, tá? E aí eu vou dar o ataque. E deu 33 de dano, tá? Tá? Agora, vamos dar um load rápido aqui. Eu fiz um savezinho exatamente nesse trecho pra mostrar pra vocês, tá? Vai ser rapidinho o load. Então, ó, sem utilizar a minha ação esconder-se... Ó, se eu apertar aqui pra utilizar o ataque furtivo à distância, ele não vai funcionar. Tá vendo, ó? Deve ter vantagem contra o alvo. Então, o único jeito de eu manter... De eu mandar a vantagem é eu estar escondido. É eu usar a minha ação bônus, ação esperta, esconder-se. Mas eu tô pra fora da marquinha vermelha, né? Então vamos dar uns passinhos pra marquinha vermelha agora. E vamos ver se eu consigo utilizar a minha ação esperta esconder-se. Não dá. Ele perdeu a condição de se esconder. E aí, se eu vou tentar utilizar a minha habilidade, não vou conseguir. E aí eu vou ter que dar uma flechada normal. E a minha flechada normal, enquanto aquela deu 33... Essa aqui ele já parou, deu zero. Mas poderia ter dado no máximo 11 de dano, tá? Temos os nossos exemplos aqui. Deixa eu ver se... É não, é isso. Essa é a explicação prática do funcionamento da ação de esconder-se, tá? No Ladino, nesse vídeo, normalmente eu faço a luta, tudo isso que eu nem vou fazer. Porque eu acho que o mais importante é você entender que o Ladino, ele é parte fundamental da estratégia do grupo. Não vai dar pra você jogar sozinho com ele. Mas, mano, você vai poder roubar a galera, você vai poder abrir porta, abrir baú. E na hora do combate, ele é realmente muito forte. Por que essa habilidade aqui dele é tão forte? Porque ela escala, tá? O ataque furtivo dele, quanto mais níveis de Ladino você for pegando, mais você vai ganhar desse bônus extra que tá aqui embaixo, tá vendo? Então ele dá 1d8 mais d3. 1d8 mais d3 é o dano do meu arco. 1d8 mais d3, tá vendo? O que escala tanto aqui? É esse mais 3d6. Só pra critério de comparação. Agora no nível 7, vai ficar com 4d6. 4d6 é metade de uma Fireball. Com 1d8 mais 3, ou seja, é mais forte do que metade de uma Fireball e você tem uso livre. Então na hora do combate, lembra que você vai ter que posicionar ele nos cantos, encontrar lugares livres e utilizar isso aqui, tá? Essa é a alma do Ladino. Eu vou mostrar a build dele, mas é uma classe muito bem desenvolvida no D&D, muito bem desenvolvida aqui no Baldur's Gate, então você pode upar ele tranquilamente só níveis de Ladino. Mais pra frente, eu vou trazer atualizações dessa build aqui, mas eu sei que algumas pessoas estavam com dúvida, né? O Astarian em específico, ele tem por exemplo a questão da mordida vampírica e também tem a questão dos equipamentos que muda muito. Mas vamos lá que eu vou conversar sobre isso na build pra vocês. Vamos conversar com o nosso mano Funestos. Quero alterar minha aparência ou classe. A gente vai manter o nosso Ladino, né? Então você já viu, no primeiro nível ele já tem ataque furtivo e o ataque furtivo à distância e aí a gente vai colocar os pontos de habilidade. Obviamente que destreza tem que ser o seu ponto mais alto. Aqui ele coloca inteligência como segundo, sabedoria, mano, vai muito de você, tá? Lembrando que você pode reiniciar a todos os momentos, mas é interessante ter outros tipos de testes, porque são testes que vão te ajudar mais pra frente, né? Não sei se você quer tornar o seu Ladino prioritário, então, pô, super vai conversar um bom carisma aqui. Mas eu acho que ele coloca inteligência porque provavelmente ele usa inteligência pra castar magias, tá vendo? É por isso que o jogo aqui prioriza a inteligência. Beleza, ele pode ser o seu personagem mais inteligente aí. Não é um erro também. O que você precisa entender é que destreza é seu foco principal nessa brincadeira aqui, tá? Com isso em mente, vamos subir de nível. Sobrou ponto, não sobrou ponto. Vambora, não precisa copiar aquelas estatísticas ali, não, tá? É só, mano, pensa no que você vai usar ele ao longo do game, tá? A força vai ajudar pra ele pular um pouco mais alto também. Tem alguns detalhes que são bem importantes. Mas vamos pros upgrades. Porque, mano, o Ladino é muito simples. Você entendendo aquela mecaniquinha ali de ataque vai te ajudar muito. Já no nível 2, ele já ganhou aqui a ação extra esperta, esconder-se. Ele ganhou a ação esperta disparada. Sim, ele tem disparada como ação bônus. Ou seja, você não precisa ficar na enroscada com ele. E ele tem também a ação esperta, desengajar. Ou seja, não tome ataque de oportunidade à toa, tá? E aí, já temos o up do nível 2. E ele vai começar nível 2, né? Já começa nível 2 quando o Astarion chega. E aí, chegamos para a subclasse. Mano, sim, isso aqui é fundamental, tá? Você tem Ladrão. O Ladrão vai te ajudar, por exemplo, com mãos rápidas. Então, você vai ter mais uma ação bônus. Então, por exemplo, você poderia desengajar, correr para algum lugar e se esconder. E ele tem a agilidade dos telhados. Tem o Trapaceiro Arcano, que você ganha truques, ganha magias e tudo mais. E tem Assassinuma. Isso aqui é surreal. Por ser um Assassinuma, Astarion, você já começa com muito bônus de ataque quando você pega inimigos que não estão preparados ainda. Ou seja, sempre ataque primeiro, tá? Strike first. Estou aqui, furtivo. A luta é inevitável. Eu vou utilizar o meu ataque furtivo e... Acerto crítico. Viu? Que foi acerto crítico? Tá? Você já viu que foi acerto crítico, né? Então, simplesmente, vai ser sempre acerto crítico. Ela já saiu de 53 para 14 de vida, tá? Outra coisa. Surpreendeu? Não foi o Astarion que surpreendeu? Sempre ataque inimigos que vão atacar depois do Astarion, tá? Nunca ataque aqueles que já se atacaram porque eles já saíram do estado de surpresa. Você consegue ver quando o inimigo está em surpresa aqui, ó. Ele não pode usar, executar ações nem reações, tá? Então, você sempre vai começar com ataque crítico se você fizer dessa maneira. E isso é por causa do arquétipo do assassino que, mais pra frente, você vai conseguir o pá ainda mais, tá? Mas ele tem o Assassinar Iniciativa, né? Então, você é mais letal contra inimigos despreparados. Em combate, você tem vantagem em rolagem de ataque contra criaturas que ainda não tiveram seu turno. Você tem o Emboscada, que faz com que todo ataque contra uma criatura surpresa que acerta seja um acerto crítico. E você tem a Alacridade do Assassino. Você é veloz como um gato de porão em uma cidade escura de chuva. Você restaura imediatamente sua ação e sua ação bônus no começo do combate. Ou seja, você pode estartar rasgando os caras na porrada e ficar tranquilo com isso. Certo? De novo, você pode ver que é bem simples, né? Não é um personagem complexo, não tem grandes estratégias, nada de mais. Ele é realmente funcional. Ele é uma peça funcional. E aí vem a questão do talento. Aqui é a hora que o negócio fica um pouquinho mais complexo. Porque aí vai de você. Se você quer colocar mais pontos de destreza, isso aqui vai te ajudar. Vai aumentar seu dano, vai melhorar suas habilidades e tudo mais. No meu caso, eu gosto muito do Ambidestria pra ele, tá? Por que eu gosto do Ambidestria? O Ambidestria é você ganha mais um de CA quando você tem armas nas duas mãos. E você pode lutar com duas armas, mesmo que elas não sejam leves, tá? Então ela não precisa ser leve. Podem ser duas armas de mão normais. E eu prefiro mostrar o que acontece nessa brincadeira do que continuar. Se liga. Se liga no que vai acontecer quando eu estartar essa briga, tá? Vou deixar ela invisível. Vai me ajudar nesse processo. Porque eu vou entrar em área vista aqui e não vou ser visto. Eu dei 42 de dano. 42. 42 de dano. Esse é o nível da brincadeira. Que a gente vai ficar enquanto você for grindando ele. E isso aqui tende a ficar mais e mais forte. É insano. Então por isso que eu coloco o Ambidestria. Porra, durante o combate. Mano, tem várias situações que o Ambidestria funciona muito bem. Tem uma liberdade de armas, né? Fora que o jogo tem muita coisa. Eu quero testar tudo. E aí aqui, no nível 5, a gente ganha a Escriva Sobrenatural. Então você usa os seus reflexos afiados pra se proteger. Quanto um Attack to Exchange, você sofre metade do dano. Ou seja, você tem baixa constituição. Você não vai ter um CA muito alto por conta da limitação das armaduras e tudo mais. Você vai ter um CA decente por causa da sua destreza, né? Mas de maneira geral, o que importa é que você vai estar muito forte. No meu caso, o meu Ladino já está nível 6, né? Eu tô gravando esses vídeos, tô jogando, tô grandando. Então aqui a gente ainda ganha um bônus de perícias, né? E como eu falei pra vocês, o Ladino, ele é um personagem versátil, mano. Então é importante que ele tenha boas perícias. A percepção é muito importante, né? Pra todos os personagens. Manipulação não. As habilidades de... De carisma, eu não vou deixar. Eu provavelmente vou colocar, por exemplo, a Corbacia é importante pra mim. Como eu falei, o próprio Percepção é importante pra mim. Poxa, não é manipulação, cara. Mas apresentação e persuasão, como eu tenho um Paladino. Enfim, sei que vai ter que calcular baseado na sua aventura. Certo? Esse teve um formato um pouquinho diferente das outras builds. Eu já fiz a build de bruxo, já fiz a build de clériga. E eu vou repetir builds conforme o tempo. Eu vou grandar. Eu vou ter vídeos de equipamentos. Tem muito mais coisa. Então não deixa de se inscrever. Deixa um like se você jogou até aqui. Manda um comentário aí. A gente tem que pensar num código, sei lá. Manda alguma coisa, tipo, um assassino pastif. Vou ser um assassino das sombras. Ou vou ser um assassino arcano. Enfim, invita qualquer coisa. Só pra eu saber que você chegou até aqui. Qual a característica do assassino. Só pra eu saber se vocês estão assistindo até o final. Não esquece de deixar o seu like. Compartilhar pra amigos. E agradecer só o feedback de vocês. Tá sendo muito legal. Produzir conteúdo aqui pro YouTube também. De Baldur's Gate 3. E tá rolando live todo dia também. Tá bom? É isso. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. É nóis. E tchau. Tchau.